Bolsonaro é obrigado a passar a faixa presidencial para Lula? Uma das maiores tradições da democracia brasileira é a passagem da faixa presidencial, que deve ir do presidente para o presidente eleito no ato da posse. Após uma das campanhas mais acirradas e duras de toda a história do Brasil, será que o presidente Bolsonaro é obrigado a passar a faixa para Lula? Nesse vídeo, a gente te explica tudo sobre esse caso. Mas antes, por favor, se você gosta de conteúdo sobre política, curte esse vídeo, comenta e se inscreve em nosso canal. Também é importante ativar o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Mas e a faixa presidencial? Bem, é importante apontar que essa cerimônia, apesar de ser interessante dentro das tradições simbólicas do processo eleitoral brasileiro, não possui de fato uma regra que a obrigue de acontecer. Então não, Bolsonaro não é obrigado a passar a faixa presidencial para Lula pessoalmente. Inclusive, segundo informações da Folha de São Paulo, pessoas próximas ao presidente Bolsonaro afirmaram que ele pretende deixar o país na data da cerimônia. Nesse caso, quem cumpriria a tradição de passagem de faixa seria o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão. Se você gostou do vídeo, por favor, ajude a boa informação a atingir mais pessoas clicando em curtir. Você também é bem-vindo a deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar esse vídeo com amigos. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações e conferir conteúdos novos sempre por aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.